Amém. Eu vou ler aqui em Salmos 145, vou ler alguns versículos e vou dar início com o versículo 3, que diz assim. Grande é o Senhor e muito digna de louvor e a sua grandeza inescrutável. Nove. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. 14. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todo esperam em ti e tu lhes dá o mantimento a seu tempo. 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Irmãos, os Salmos eram cânticos que mostravam as experiências com o Senhor. Podemos ver aqui o Salmo 145. É um Salmo do Cântico de Davi, onde ele fala da grandeza, da bondade, da experiência e da providência do Senhor. Nós podemos ver aqui que no versículo 3 vai dizer Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Todos nós sabemos da grandeza de Deus, tudo o que ele fez, tudo o que ele faz. Somente o Senhor merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Irmãos, nós podemos contemplar a grandeza do Senhor através do céu e da terra e de tudo que ele criou. A grandeza do Senhor, porque ele nos dá 24 horas por dia. E mesmo assim, nós ainda somos ingratos, porque muitas vezes nós não podemos tirar 10 minutos para agradecer ao Senhor pela grandeza, pela bondade e pela providência do Senhor. Porque ele não nos deixa faltar nada para mim e nem para você. Eu creio que Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Então, que a gente venha tirar um tempo mais do Senhor para contemplar a grandeza dele. Para ver tudo o que ele fez e faz por nós. No versículo 9 vai dizer, o Senhor é bom e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Deus, ele é perfeito. A sua bondade é grande, porque em Salmos 27, 10 vai dizer, pode meu pai e a minha mãe me abandonar, mas o Senhor cuidará de mim. Em certas fases das nossas vidas, parece que somos abandonados por todos à nossa volta. Muitas das vezes nós possamos estar passando por uma dificuldade, gritando por socorro e as pessoas não estão vendo, né? O nosso grito por socorro não está vendo a nossa aflição. Mas por quê? Porque eles não estão passando o que a gente está passando. Então, querendo ou não isso, eles não vão ver. Mas nós que nós estamos passando, nós temos que confiar no Senhor. Mas ainda passando, né? Por toda essa dificuldade, por toda essa aflição. O Senhor é aquele que permanece o tempo todo conosco, mostrando, né? Para mim e para você, atenção, carinho, misericórdia e amor. Basta só nós ficarmos firmes com Ele. Porque tudo o que nós procuramos, nós vamos achar no Senhor. Amém? Aqui no verso 14 vai dizer assim, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Irmãos, eu quero te dizer que nós podemos tomar decisão sobre os nossos caminhos que devemos seguir. Podemos escolher a orientação de Deus ou, segundo, o nosso coração. Mas na palavra do Senhor vai dizer que o coração do homem é enganoso. Ou seja, quem se deixa se levar pelos seus próprios sentimentos, né? Normalmente faz escolhas erradas. E quando escolhemos viver o conselho de Deus, fazemos as escolhas certas. Por uma atitude que nós tomamos, porque muitas vezes nós agimos sem pensar. Então, que a cada dia nós venhamos agir conforme o pensamento e o querer do Senhor. Que nós venhamos pensar antes de agir. E pedir orientação do Senhor, né? Antes de qualquer atitude que nós venhamos tomar. Mas mesmo assim, nós fazemos escolhas erradas. O Senhor é tão misericordioso. Que não levará em conta a nossa escolha. E nos ajudará a retomar os nossos caminhos. E nos erguer espiritualmente, irmãos. Eu quero te dizer que nessa noite, no silêncio, Deus trabalha por você. No silêncio, Deus neutraliza o inimigo para não te tocar. No silêncio, Deus cuida de você. No silêncio, Deus cuida da sua família. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Porque Deus pode todas as coisas. Ele vai te ajudar a retomar o teu caminho. E vai te erguer a cada dia. Olha aqui o que diz no Salmo 126, 5. O que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Quando o Senhor diz que passaremos por dificuldade nesta vida. Mas que certamente nós seremos recompensados. Porque através dos nossos problemas, veremos a solução de cada um deles. O problema todo nós passamos, né? Mas, na palavra de Deus, Ele diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Ele venceu e nós confiamos nele, nós também iremos vencer. Porque eu quero te dizer, seja qual for o teu problema que te faz chorar, no final iremos nos alegrar e seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque onde há joelhos dobrados, não há guerra perdida. Então, a palavra de Deus vai falar também que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, o que nós vemos a cada dia? Se prostar o Senhor, clamar o Senhor, colocar a nossa boca no pó. Irmãos, nós temos que ter testemunhos a contar. Mas nós também temos que ver que para contar esse testemunho, nós temos que passar por Ele. Porque é necessário nós passarmos pelo vale, para Deus mostrar que está comigo e está com você. É necessário nós passarmos por aflições, por tristezas, por angústias, para Deus mostrar que Ele é a minha e a tua força. Amém, irmãos? E olha o que vai dizer aqui no Salmos 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como temos total confiança nele. Sabemos que Ele nunca vai nos desamparar. Irmão, nós temos que confiar no Senhor. Não apenas no falar, mas sim no mostrar. Porque muitas das vezes nós falamos que confiamos no Senhor. E a primeira prova que vem, nós já estamos desesperados, falando que Deus não está conosco, falando que Deus não está trabalhando. Mas entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A palavra de Deus também vai dizer que lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele mostrará o caminho certo. Então, entrega teu caminho ao Senhor, Ele está falando, entrega a tua vida a mim, porque eu estou no controle de tudo. Eu sei o que você precisa, o que você está passando. Ele está vendo tudo, irmão. E Deus, essa palavra que está falando que Ele é um Deus da providência. Deus, Ele pode prover tudo, mas nós precisamos confiar no Senhor e esperar o tempo dEle. Não há coisa melhor, irmãos, de esperar o tempo do Senhor. Porque Ele sabe tudo o que nós precisamos e na hora certa Ele vai agir. Amém? Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor e Ele vai fazer todas as coisas. Olha o que vai dizer aqui, no Salmos 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam, em verdade. Aqui, Davi faz questão de destacar o caráter bondoso e compassivo do nosso Deus. Porque Ele está perto de todos os que invocam. Isto é, nós precisamos suplicar, nós precisamos clamar, nós precisamos pedir a Deus com o coração reto e sincero. Porque no verso 19 vai falar aqui, Ele cumprirá o desejo do que o teme, ouvirá o seu clamor e o salvará. Nós precisamos, né, clamar o Senhor em fervente oração. Nunca desistir, irmãos, de orar. Porque, né, nas nossas angústias, tribulações que nós passamos, quando nós clamamos àquele que está lá em cima, lá de cima vem a resposta. Amém? Deserto, irmão. Não dura pra sempre. Mas por mais que a pressão aumente, eu quero dizer, aguente. Aguente porque Deus vai te honrar. E pra finalizar, eu vou ler aqui no versículo 20 que fala. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos, isto é, todos os que praticam o mal. Porque em Salmos 101, 6, fala que os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda no caminho reto me servirá. Esse servirá, né, a Deus. Porque na palavra de Deus vai dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas ele quer uma pessoa, né, que esteja no caminho reto. Porque esse vai servir a Deus. Porque Deus, ele usa as pessoas, né, pra edificar a vida do próximo, para ser canal da vida do próximo. E pra isso nós temos que dar lugar. E pra isso nós temos que abrir o coração e falar, Deus, faça morada em mim. O Senhor tem toda a liberdade de trabalhar na minha vida. Na palavra do Senhor vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra do Senhor. A verdade é o caminho do Senhor. Então ele procura pessoas para que estejam no caminho certo. Para que ele possa abençoar a sua vida e a sua casa. No livro de provérbios, lemos que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Contemplando os maus e os bons. Deus não olha somente para os justos e vê o que eles pensam e fazem. A diferença está em que Deus aprova os atos e os pensamentos do que são corretos. Daqueles que se procuram, se preocupam em fazer tudo para que o nome dele seja glorificado. A diferença é essa, né. É nos atos e nos pensamentos do que são corretos. Nós possamos ver essa diferença, por quê? Tem pessoas que estão ali, distante da presença do Senhor, mas tem vontade, né, de voltar para os caminhos do Senhor, mas muitas vezes está sem força. Mas também tem aqueles que sabem que estão errando, que sabem que estão pecando, mas continuam fazendo a mesma coisa e não querem mudar. Essa é a diferença. Então, você que está firme nos caminhos do Senhor, continue. Não desiste, não pare de lutar. Amém? E eu quero dizer para vocês. Não vim para a igreja, não vai te afastar você de Deus. Mas vim, vai te aproximar de Deus e das pessoas. Não se trata do que você perde, mas sim do que você deixa de ganhar. Amém? Que essa palavra venha edificar a sua vida e a sua casa. E que através dessa palavra, Deus venha abrir o seu coração e a sua mente. E que você venha a cada dia se examinar a si mesmo. Ver o que está errado. Ver o que precisa ser mudado para você ser diferente. Ser diferente, brilhe na terra. Apesar que de muitas coisas que estão acontecendo, nós sim podemos fazer a diferença quando nós queremos e precisamos. Eu quero te dizer, tudo o que acontece é através das nossas atitudes. Então, tenha atitudes boas para que coisas boas na sua vida venham a acontecer. Amém? Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.